Desde o dia 4 de maio, a UFMS passou para a fase 2 na flexibilização do uso de máscaras, seguindo o plano de biossegurança 7.0. A fase 2 prevê o uso facultativo da máscara em ambientes externos e administrativos e o uso recomendável em salas de aulas, laboratórios, teatros, auditórios, bibliotecas e restaurantes universitários. Já nos espaços ou clínicas de atenção à saúde e no transporte coletivo da UFMS, o uso da máscara continua obrigatório, seguindo o decreto municipal. Para saber mais sobre o plano de biossegurança da Universidade, acesse ufms.br barra coronavírus.